Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre tag do Itaú. Exatamente isso! O Itaú lança mais uma novidade, agora terá sua tag própria. O que é isso Leandro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, o Itaú lança mais uma novidade. Agora o Itaú entra no ramo aí de tags, pedágios, passar sem parar, direto com a tag do Itaú. A assessoria de imprensa do Itaú mandou uma nota para o nosso canal, eu participei também do lançamento junto com a imprensa do Itaú. Vamos à nota então! Com a tag Itaú, cliente do banco ficará isento de mensalidade no Conectcar. Benefício valerá para 60 milhões de clientes do banco que quer gerar fidelização com ofertas que vão além dos serviços bancários. São Paulo, setembro de 2021. O Itaú Unibanco, em parceria com a Conectcar, anuncia o lançamento da tag Itaú, solução de pagamento automático de pedágios e estacionamento sem mensalidade, exclusiva para os clientes do banco. O benefício de isenção de mensalidade estará disponível a partir da segunda quinzena de setembro, inicialmente incorporado nas tags da marca Conectcar. E a partir de novembro, o banco oferecerá sua tag própria. A expectativa é que até o final do ano, o produto e o benefício estejam disponíveis para 60 milhões de clientes. Com o lançamento, o Itaú reforça sua estratégia de gerar fidelização por meio de uma atuação que vá além dos serviços bancários. E mais do que isso, favorece a modalidade ao estimular o acesso de mais pessoas a um serviço que torna o trânsito mais fluido nas cidades e estradas. Essa mudança na estratégia é mais um desdobramento de nosso compromisso com a centralidade no cliente e é convergente com o momento de maior digitalização da população e maior interesse em alternativas de pagamento sem contato. Diz Alexandre Zancani, diretor e membro do Comitê Executivo do Itaú Unibanco. Cada vez mais trabalhamos com ofertas que extrapolam a prateleira de serviços bancários em benefício do cliente e para aumentarmos nosso relacionamento com ele. Ao ampliarmos o conhecimento sobre esse cliente, teremos condições de tornar nossa oferta mais customizada, de nos antecipar as suas novas demandas e assim manter nosso protagonismo no mercado complemento. Ambas as marcas apostam em um cenário próspero para o mercado de tags no país, devido ao incentivo com o pedágio para quem usa vias de cobrança automática e também por conta da previsão de que as 27 novas concessões em rodovias brasileiras esperadas até o fim de 2023, devam dobrar a quilometragem de estrada que atualmente é de 20 mil quilômetros. Hoje o banco já tem participação diversificada no ecossistema de mobilidade. Em uma das frentes, mantém o Programas de Bike Itaú, que incluem bicicletas convencionais e modelos elétricos, e o VEC Itaú, Veículo Elétrico Compartilhados. Além de oferecer consórcios, financiamento seguro de veículos, o banco trabalha com a solução digitais para concessionárias e revendas que impulsionam o negócio e facilitam sua gestão. Complementam a atuação do Itaú esse ecossistema do eCarros, um marketplace de compra e venda de veículos, e a WTW Play Powered by Itaú, plataforma de streaming em parcerias com o Elcom Tomorrow, 100% dedicada a assuntos de mobilidade. A nova tag de Itaú, equivalente ao plano completo da Connecticar, que tem custo mensal de R$ 17,90, A tag de Itaú ampliará o acesso de milhões de clientes do banco, a experiência de pagamento automático, de estacionamento e pedagens. Porém, sem a cobrança da mensalidade. Inicialmente, a contratação do produto estará atrelada a um cartão de crédito do cliente, mas nos próximos meses, ela também poderá ser feita por correntistas do Itaú com a opção de débito em conta. O cliente ganha com a comodidade, em segurança, tanto física quanto sanitária, e em produtividade. Nas grandes cidades, muitas pessoas passam longas horas no trânsito. O mesmo ocorre nas estradas, especialmente nos feriados e nas férias. As perdas que o país, como um todo, sofre com o engarrafamento, poderiam se reverter em ganho de tempo para atividades mais relevantes, por meio de uma solução como essa tag, pontua Félix Cardomone, da Conecticar. O lançamento ocorrerá gradualmente e será concluído até o fim do ano, sendo que ao longo do mês de setembro, os mais de 250 mil clientes dos cartões Itaú, que já possuem o adesivo da Conecticar, terão a isenção da mensalidade aplicada automaticamente. Os demais interessados em se tornar novos clientes do produto, poderão, a partir do fim do mês, solicitar sua tag com benefício. Mais informações e detalhes sobre a tag estão disponíveis no site aqui embaixo, que eu vou deixar para vocês, meu.itaú.itau.itau. Vou dar uma olhadinha, clicando nessa tag, para mostrar para vocês as imagens que aparecem. Dá uma olhadinha para vocês verem na tela do vídeo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês a novidade, Itaú lançando a sua tag própria, onde os clientes Itaú, nessa primeira fase, onde os milhares de clientes do banco vão receber gratuitamente a sua tag junto a Connect Car. E já em novembro, a tag própria do Itaú. E você pode também solicitar já no final do mês a sua tag com os serviços que o Itaú tem, que você já conhece. Está certo? Está aí para vocês a novidade do Itaú, mais uma, que o Itaú não para também. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Elaine Cruz, um grande abraço! Adriano de Oliveira, um grande abraço! Samilo Julião, um grande abraço! Ti Ribeiro, um grande abraço! Maria Galdino, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!